Para reativar o sistema de monitoramento serão investidos mais de meio milhão de reais na estrutura de acompanhamento e equipamentos que serão instalados em postos estratégicos. Na última semana foi publicada a homologação da empresa responsável e assinatura do respectivo contrato. Ela terá o prazo de 120 dias para colocar em funcionamento o sistema de vigilância que além das 40 câmeras já existentes passará a contar com 56 unidades com tecnologia avançada e que serão instaladas em todas as regiões da cidade. Uma das prioridades da Secretaria de Segurança, de acordo com as orientações é o monitoramento dos principais corredores de entrada e saída da cidade que terá conexão direta com o sistema Detecta da Polícia Militar com acesso permanente ao monitoramento. A nova central funcionará em instalações próximas da Prefeitura informou a Secretaria de Segurança. Pelo que estabelece o contrato, com vigência inicial de um ano no valor de R$ 546 mil, o serviço de monitoramento deverá ser prestado em regime de comodato de solução de vídeo monitoramento urbano e monitoramento de alarme 24 horas, com comunicação através de radiofrequência compreendendo a instalação, manutenção corretiva, preventiva e suporte técnico de monitoramento em caso de acionamento, com disponibilização ainda de todos os materiais para execução do serviço, assim atendendo as necessidades de segurança vigente no contrato. Samuel Sintra.